Uma TV diferente de tudo o que você já viu. O que é uma casa de umbanda? Uma casa de umbanda é uma casa de caridade. E tem gente que não gosta nem de usar esse termo, falar que é casa de caridade, porque a caridade é para quem está mais do que necessitado. E não necessariamente você vai ao centro de umbanda para se beneficiar de dinheiro, de coisas assim que a caridade necessita. Uma casa de umbanda começa pela esquerda quando você entra. E aí começamos a falar sobre a esquerda. Aí quando se fala sobre a esquerda, o público já arrepia. Fala, poxa vida, mas tem demônio, tem Exu, tem isso, que é aquele Exu. O Exu não é nenhum malfeitor. É isso que precisa ser claro em uma casa de umbanda. Se desmistificar da figura do Exu ser ruim. Porque o Exu, ele é um guardião, ele é um orixá. Ele foi o primeiro orixá criado por Ororú, dentro dos nossos preceitos, entendeu? E ele é o mensageiro que leva as notícias, as problemas, as problemáticas de um lugar que você está indo buscar o lenitivo, até aos píncaros dos céus para Deus. E depois ele retorna, entendeu, para fazer as coisas. E trabalha na encruzilhada, no cemitério, nos âmbitos deles, para trazer ajuda para as pessoas, com sua força espiritual, que é muito forte, muito forte mesmo. Porque quem já sentiu a vibração de um Exu, sabe do que eu estou falando. E Exu não é só Exu, tem a pombagira também, que a pombagira é o Exu feminino. São as ciganas, são as de cemitério, são as pombagiras das almas. Essas pombagiras, elas ajudam no amor, ajudam na fortaleza, na proteção com a pessoa, de não atingir um romance errado, por exemplo. Porque você sempre vai fazer alguma coisa que você vai saber o que você está fazendo. Porque você vai ter a intuição do guia, para o guia te direcionar naquilo que você vai fazer. Então você não vai, com certeza quando você erra, você é quem erra. Não adianta botar a culpa no espírito. O que acontece é que em determinados centros, as pessoas não estão preparadas ainda para receber as entidades, para fazer as comunicações. E não tem os fundamentos necessários para se trabalhar. E quando não tem os fundamentos necessários para se trabalhar, elas acabam falando bobagem para as pessoas. Entendeu? Sem querer. E as pessoas seguem aquilo tudo. Porque se um guia te dá um banho sequer de ervas, você tem que fazer aquilo do jeitinho que ele mandar. Porque não manda assim. Se o cara mandar você riscar uma vela com fósforo, não acenda com isqueiro. É um exemplo apenas que eu estou dando. Porque tudo é fundamento. Tudo é argumentação. Tudo vai ser cobrado de você mais tarde. Não cobrado com uma malquerência. Mas assim, você foi, você pediu que acontecesse alguma coisa. E você vai esperar para que aconteça aquela coisa. Porque você vai fazer direitinho a pessoa que a pessoa mandou. que é um lugar de acolhimento. Que é um lugar de louvor. Que é um lugar que existem passagens que a gente tem que fazer. É um lugar que tem uma maneira de se saudar os orixás. Cada casa tem uma saudação diferente. E você tem que obedecer a peculiaridade de cada casa. De que você vai. E o mais importante, de preferência. Frequentar um centro só. Um centro só apenas. Para não dar confusão na cabeça. Porque tem gente que fica assim, pulando de galho em galho, em galho em galho em galho. Procurando um centro perfeito, um centro perfeito. Um centro perfeito você nunca vai arrumar. Sempre vai haver alguma coisinha, alguma besteirinha. Mas assim, isso aí a gente tira de letra. Porque isso aí é milíndres do ser humano, né? Milíndres, né? Porque são os três defeitos piores do médium. Vaidade, orgulho e egoísmo. Tchau, tchau.